Música E aí galera, beleza? O que ele tá falando é o Khaled e eu venho trazer hoje aqui Não é um vídeo tutorial, não é um vídeo de TLP do Mega Man X5 Mas é uma impressão minha sobre esse jogo aqui O que vocês estão vendo é o Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Yu-Gi the Destiny Bom, é uma série de jogos desse Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Que eles tem o Yu-Gi the Destiny Daí tem o Kaiba não sei o que E o Joe não sei o que E nesse game aqui, ele é bem leve, ele é bem... É... Sim, ele é bem limitado Certo? Porque é como se fosse uma demo de um jogo, por exemplo Ele... Eu só duelo com o Yu-Gi E... E nós dois temos o mesmo deck Mas nós vamos ganhando cartas É... Quando a gente vai ganhando Duelos e tudo Só que a gente sempre vai duelar com o Yu-Gi-Oh! Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho Tá certo? Vamos lá Bom, aqui a gente tem opções, né? Pode escolher em full screen ou window Prefiro em full screen Ou em window Ah, tem kit game Você clica se você sair Cart list aqui É a lista de todas as cartas que você tem Você pode ver que eu tenho muita carta pra desbloquear ainda E... Ah, eu só tenho 21% das cartas É... E aqui, né? Tem deck construction Que você pode... Né? Construir o seu deck Né? Essas são as cartas que você tem E você pode ir substituindo tudo Isso aqui tem import e export Não sei pra que serve ainda E aqui tem um dual mode E aí a gente tem um single dual Que é um duelo comum Aqui a gente tem um match dual Que ele é o quê? Ele é um... É um duelo também Só que melhor de três São três duelos que vocês vão fazer Quem ganha mais É o cara Replay mode É que tem uns plays aqui, né? Me lembra bastante Warcraft Depois que você vence Você pode salvar o replay E tem um tutorial Que eu quero você jogar um tutorialzinho De como você pode jogar esse jogo Bom, vamos no single dual Rapidinho, né? Que eu... Então, esse foi o Yu-Gi-Oh, né? Farol falando merda pra gente Bom, aqui a gente pode escolher Entre pedra, papel e tesoura Pra ver quem vai ganhar Pra ser o primeiro ou o segundo Bom, ganhei Aí agora eu posso escolher Pra ser o primeiro aí Ou o segundo aí Primeiro que eu não sou babaca Eu não vou mostrar o duelo inteiro Mas eu estarei postando O duelo inteiro depois Né? Opa, esse aqui é ótimo Oh, é lógico Ah, e aqui do lado Tem o que a gente pode fazer Esse aqui é a mini fase É a fase que eu vou colocar cartas Depois que eu terminei Eu posso colocar battle phase Ou battle phase Que é a fase que você ataca os monstros Depois tem main phase 2 Que é que depois você atacou Se você quiser pôr mais alguma carta Que não seja o monstro Já depois de ter posto o monstro Você pode pôr Aí depois tem end phase Que é passar a vez Vamos ver as caras dos nossos inimigos Não Um monstro muito fraco Ai O Yugi sempre Mostrando Está surpreendido Ou Sempre muito feliz Com o que acontece Vou pôr esse tio aqui Battle phase E vou atacar diretamente Na sua vida Com 1450 pontos Bom, enfim O sistema de batalha aqui É curso de estrelas Se você não está ligado Que é uma batalha com as estrelas É uma batalha aqui Assim Com 11 com até 4 estrelas Nossa Ai, não me ajudou Então Uma carta com até 4 estrelas Ela pode ser invocada normalmente Ela é uma normal summon Agora com uma Eu não tenho nenhum aqui 5 estrelas Ah tá Se tiver um monstro com mais de 4 estrelas Ele já é uma É Tribute summon Eu tenho que sacrificar uma carta Ou mais de 4 estrelas Pra poder Colocar ela Aí, né Estão falando comigo no MSN Maravilha Bom, enfim Aqui eu vou pôr qualquer um aqui Rapidinho Eu vou ver Quanto tempo de Quanto tempo eu estou gravando 5 minutinhos ainda Bom Dá pra gravar mais um pouquinho Bom, ele colocou um monstro De modo de defesa aqui Eu vou atacar ele Só pra ver qual é que é 2 mil Muito bom Tomei dano Ah Vou passar a minha vez Estou sem nenhuma carta mágica Bom, estou com um monstro com modos De ataque Ele tem pouco ataque Eu tenho quase certeza Que eu vou ser atacado Mas não Não vou Entendi Às vezes é meio difícil Você entender as jogadas dele Mas você vê que no final Tudo se encaixa Ele é um filho da puta mesmo Defense position Vamos lá Passar a fase aí Fiz merda Deixei ele colocar 2 monstros assim Quando ele coloca esse campo Geralmente É porque ele já tem Um monstro bem interessante Aqui Vamos ver Tomou 300 de dano aí Bom, é Levou, hein Fica feliz não Vamos ver Uma carta bem bacana agora Porra, bacanaça Essa carta aqui Vem pra foder tudo Então, vamos lá Vai pra ataque aí Ou parceria Nossa Não vai dar Então, vou atacar você Toma Not bad Vai, meu querido Ataca Pronto Acho que vai dar pra ganhar Essa batalha Eu acho Eu acho Tenho certeza não Vou terminar minha fase aqui Bom, aqui tem o nosso deck De fusão E Aqui tem o nosso deck Mesmo Esse aqui é o nosso cemitério Que a gente pode Clicar aqui Pra tá vendo As nossas cartas Que estão no cemitério Quer ver? Santa mãe de Deus Clicar nessa porra Aí Você pode ver o que tá no cemitério Ah, vamos lá Opa 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 Mas que interessante Isso é muito interessante Bom Essa vaquinha aqui Que tem muita defesa Não vai dar pra fazer nada Então eu vou dar um end phase Mesmo Esse filha da puta Ele tem Higek E é uma carta muito chata Olha Filha de uma puta Bom Eu tenho uma Eu tenho uma carta mágica Que ela aumenta 500 Ou 200 Ou 400 Pontos de ataque Do De um monstro meu Do campo E Eu não tenho ela aqui Ainda Bom Tá cá Perdeu 50 pontos de vida Deixa eu ver como é que tá 8 minutos Bom pessoal É só isso Eu não vou postar o duelo inteiro Porque senão vai ficar muito tempo Então Eu vou Simplesmente Terminar o duelo aqui E depois Eu posso postar O replay desse duelo Aí No meu canal do youtube Caso Eu ache interessante Bom Obrigado por ter assistido Puta que pariu Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do jogo Você pode Mandar uma PM pra mim Pedindo o jogo Certo Que eu vou falar pra você Onde você pode baixar Tá ok É Eu vou ver Se eu baixo Os outros dois games Da série Mas isso aí é depois Então vamos lá Voltando de novo Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo É Clique em gostei Se você gostou Clique em gostei Se você não gostou Favorita aí Se você quiser Você vai estar ajudando Pra caralho Queria que você Esteja ajudando Pra caralho Bom Valeu Até mais E aí Tchau